Vamos ajudar aí com o coro, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, pra vocês amarem. Felicidade Foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda mora É por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não me ama Felicidade Foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda mora É por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não me ama A minha casa Fica lá Detrás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começa a pensar E o pensamento Lá de fora Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não me ama Não me ama E o pensamento É por isso que eu sei que a falsidade